Abertura E se uma criança só me assa em se tornar algo diferente do que a sociedade esperada? E se uma criança quisesse ser algo maior? Meu filho estava no ônibus. Ele viu o que o Clark fez. Você é a resposta, filho. A resposta para estamos sozinhos no universo? Posso continuar fingindo que sou seu filho? Você é meu filho. Acredito que você foi enviado para cá por um motivo. E mesmo que leve o resto da sua vida, você deve a si mesmo descobrir qual é esse motivo. Como se encontra alguém que passeou a vida inteira cobrindo seus restos? Para alguns, ele era um anjo tatuado. Para outros, um fantasma que nunca se adaptou. Você dará ao povo da Terra um ideal para guiá-los. Eles perceberão você. Eles franquejarão. Eles cairão. Mas, eventualmente, eles estarão com você ao sol. Eventualmente, você os ajudará a fazer maravilhosos. Acredita que seu filho está sem mal. Eu vou encontrar-o! Meu pai acreditava que se o mundo descobrisse quem foi a tua verdade, ele iria me rejeitar. Ele tinha certeza de que o mundo não estava pronto. O que você acha? Esse S aí, de que é? Não é um S. No meu mundo, significa esperança. Bom, aqui... é um S. Que tal... Super? Com licença. O que você acha 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 que